Ele é o irmão de Nervo, meio que ainda jogadinho de sinuca, que é ruim, bom, é bom, mas eu não veste tudo. Baby! Desculpa aí, Willi. Pode ir, Willi. É a terra que fere. É a terra que fere. E virás louquina, com o fome do povo, e me faz pela vida. Com a dor de semente, esse esprego do fogo, de toda multidão. Acho que o bato de pedras na mão, dos que vivem calar a dor. Em vários tempos, esquecendo os momentos, na fundura do posto, na garganta do foso, na voz do encantador. essa luz do afeto, essa luz do afeto, a juventude. que vivem calar a dor. E virá como guerra, na terceira mensagem, na cabeça do homem. A cabeça do homem, a pessoa em coragem, afastado da terra. Ele pensa na fera, e começa a devorar. A chuva dos anos, acho que os anos irão se passar, com a cura certeza, que queremos um mundo, novamente a ideia. E caímos no poço, na garganta do foso, na voz do encantador. A terceira mensagem, da cabeça do homem, a pessoa em coragem, afastado da terra. Ele pensa na fera, e começa a devorar. A chuva dos anos irão se passar, com a cura certeza, com a cura certeza, que teremos um mundo, com a jovem da ideia. E saímos do poço, na garganta do foso, na voz de um cantador. a voz de um cantador. E na uva de um cantador. E na tele a mexicana de novo. E na capta é uma dobante. A a raizadeira seSerja muito bem, A resposta aprende, A frase versículo 21해주 Michigan, em tornação da janela, e pimente, em ter unpродouça o ano,